Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo rápido de uma dica muito importante sobre o chimbal com pé, a movimentação da perna e a sua importância dentro de tudo que nós fazemos da bateria, na condução de grooves, nas frases e em solos. Bom pessoal, o foco, como eu falei, é o chimbal com pé. Eu vou demonstrar a importância que o chimbal com pé tem e a movimentação da perna esquerda. Desde muito tempo atrás, mesmo que de maneira intuitiva, a marcação de chimbal chamava muito minha atenção, nos momentos de frases e principalmente nos improvisos e solos. Desde Dave Weckle, Vinícola Newton, foram os primeiros baterias que eu ouvi tocando no momento que eu estava dando os meus primeiros passos na bateria. E em especial, uma bateria que chamou muito minha atenção foi o Steve Smith, em que o chimbal tem muita importância nos momentos do seu improviso. E é o que eu vou demonstrar aqui, por exemplo, mesmo quando eu conduzo uma base com o chimbal fechado, eu continuo mantendo a marcação, o pulso com a perna. Isso me ajuda a manter essa precisão rítmica durante o groove. Por exemplo... E em alguns momentos, eu posso combinar também a abertura de chimbal com o toque com as mãos. Por exemplo, se eu estiver tocando o 6x8. Olha como está a minha marcação com a perna. Eu não estou abrindo o chimbal, mas eu continuo fazendo essa marcação com a perna. E por exemplo, em uma situação em que você executa uma frase, ou no momento de solo, o chimbal tem muita importância em trazer pressão ao som. Por exemplo... Perceberam que quando eu conduzi em semínima e depois no contratempo, cada um trazia uma sonoridade diferente, mas quando eu conduzi em colcheia, nós tivemos um som mais cheio, um groove mais preenchido, vamos dizer assim. E por exemplo, quando eu vou improvisar... A CIDADE NO BRASIL Perceberam que no momento em que a marcação estava em semínima, não trazia tanto essa sensação de urgência, de pressão. Mas quando eu dobrei, marcando em colcheia, você percebeu que as mesmas frases davam a impressão de soar mais pesada. Por exemplo, mais uma vez... Outra coisa também... Mesmo quando eu conduzo ou semínima ou contratempo, mas a perna pulsa em colcheia, ou seja, dobrando, né? Por exemplo, ó... No início, não é tão confortável, mas estudando, estudando, essa prática do shibol se tornará comum. Como hoje, logo mais cedo, em uma aula, eu mencionei isso, o quanto que a marcação do shibol é importante na minha forma de tocar. Se tirar o shibol, eu não consigo tocar. Brincadeira, né, pessoal? Mas é só para demonstrar a importância que o shibol tem nos momentos que eu estou executando uma frase ou um solo, né? Eu vou tocar um pouquinho mais livre aqui. Novamente, não estou abrindo o shibol, mas vocês perceberam que a perna continua mantendo o pulso, né? O mesmo movimento, mas que, dependendo da situação, eu posso marcar semínima, contratempo ou colcheia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O intuito era demonstrar a importância que esse pulso da marcação com a perna esquerda tem nos momentos que nós estamos conduzindo o groove, executando a frase ou improvisando. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Aguarde os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto